Eu queria mandar a Copasa, que é administradora do Parque das Águas de Cambuquira, Minas Gerais, enfiar a água que cai lá, a água que vai embora, que o pessoal não enche as vasilhas. Eu queria falar pra Copasa, que é administradora do parque, enfiar água dentro do cu dela. Falar, deve pegar aquela água que vai embora pelo cano lá, enrolar a água e socar dentro do cu da Copasa. Copasa, filha da puta do caralho. Tá vendo isso aqui? A gente paga imposto nessa cidade de Cambuquira. A gente anda com as nossas obrigações aqui, um dia, e o que acontece? Agora estamos proibidos, você morador de Cambuquira, está proibido de pegar água gasosa. Você só pode pegar água do barracão. Manda desviar aquela água do barracão no cu, lá em Três Corações, tem uma água melhor que aquela do barracão. Eu quero a gasosa, número um, número dois, número três. Agora a água está tudo indo embora. Proibiram a gente de pegar, camparam de filha da puta. Copasa está ficando rico pra caralho, Copasa está com dinheiro, está engarrafando a água ali. E outro recado que eu queria mandar pra vocês. E aí, Maurício? Outro recado que eu queria mandar pra vocês. 3,50 a água de Cambuquira, 3,50 a garrafinha de 500ml, enfiando o cu também. Eu vou beber Santa Rita, filha da puta. Santa Rita é um real, caralho. A garrafinha de água gasosa. E aí? Ah, vai tomar no cu, tô cansado dessa porra aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Isso aí, viu? Aí, caca, ó. Administração. Parabéns. Parabéns.